Certo, então, boa noite, sejam bem-vindos à live Comunicação Popular e as Políticas Públicas de Comunicação e Cultura, promovida pelo GP Foco Comunicação da Intercom. Essa live faz parte desse novo ciclo de palestras e lives promovidas por essa sociedade científica e que está muito ligada com o Congresso 2023, o 46º Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, que será híbrido, tanto em formato virtual como presencial, então vamos ter uma etapa remota no final de agosto e a etapa presencial na tradicional semana do 7 de setembro e será realizada em Minas Gerais. E o tema do Congresso Nacional é Comunicação e Políticas Científicas, Desmonte e Reconstrução. Então, diante dessa proposta do Congresso Nacional e da possibilidade de fazer essa live hoje à noite, eu e a professora Bethânia Maciel, que é a vice-coordenadora do grupo, propusemos esse tema, Comunicação Popular e as Políticas Públicas de Comunicação e Cultura. Então, queremos dar as boas-vindas às nossas convidadas, a professora Karina Jans, a professora Clareira Edson Marques e agora passo a palavra, então, para a professora Bethânia, que vai fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. Boa noite a todas e a todos. Como disse o professor Marcelo, é um grande prazer estar aqui nessa live, promovida pela Intercom e o GP Foco Comunicação fazendo a sua representação aqui, apresentando suas pesquisas, seus questionamentos. E acredito que isso vai servir não somente para os estudiosos, mas também para as pessoas que têm aquela simpatia pela Foco Comunicação. Nós hoje vamos ter um diálogo, vários questionamentos, apresentação de trabalhos que as pesquisadoras Clarissa Marques e a Karina Jans 820 vamos apresentar aqui e sobre a nossa liderança no sentido de questionamentos, de busca de novidade para a gente acrescentar nessas nossas pesquisas Foco Comunicacional. O professor Marcelo Sabatini, aqui o nosso coordenador, vou fazer a apresentação breve, né? Votou em Teoria da História da Educação, ele é coordenador do GP Foco Comunicação e do GP da Alaíque e trabalha também com a Teoria da Foco Comunicação. Temos a professora Clarissa Marques, nossa convidada, professora da Universidade de Pernambuco, a UPE, e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Damas. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisa Transdisciplinar sobre o Meio Ambiente, Diversidade e Sociedade, pesquisadora e colaboradora da Universidade Autônoma do Estado de Morelos, do México, coordenadora do Programa de Direitos em Movimento da UPE, coordenadora do Programa de Extensão. Ela tem um vasto currículo trabalhando justamente nessa área da inclusão social, da inovação pedagógica, na busca da integração e respeito às terras indígenas e os quilombolas. Ela tem uma experiência muito ampla e tem participado com grande contribuição em publicações, em eventos da rede Foco Comunicação. Então, não é uma pessoa que esteja chegando aqui com a primeira vez. Então, ela já circula nesse meio. Aí, boa noite, professora Clarissa Marques. A professora Karina Jans Wojtovich, nossa referência nos estudos da Foco Comunicação, ela é jornalista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Ciência da Comunicação no Vale do Ensino, na Universidade Unicinos, é doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atua hoje como professora associada no curso de jornalismo e no mestrado em jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Karina fez pós-doutorado na Universidade, fez pelo Ciespal, em Quinto, no Equador. É uma pessoa atuante, já foi nossa coordenadora do GP da Foco Comunicação. É diretora, é editora da revista, da RIF, Revista Internacional em Foco Comunicação. E a Karina, ela atualmente é também, é porque segunda, né, vice-coordenadora, vice-presidenta da rede Foco Comunicação. Então, Karina, é um prazer enorme tê-la aqui, porque a gente já tem aquela, eu digo, dispensa qualquer tipo de apresentação na área de Foco Comunicação, mas como a gente não só tem as pessoas que estão ouvindo aqui, não só são pesquisadoras da Foco Comunicação, é importante a gente deixar registrado. Eu sou Bethânia Maciel, eu sou doutora em Comunicação e atualmente sou professora titular da Faculdade de Ciências Humanas e ajuda com pesquisa na parte de inclusão e uma pesquisa interdisciplinar, na busca da interdisciplinaridade entre as ciências humanas e sociais. E atuo como editora convidada da revista Razão e Palavra no México, né? E também atualmente estou como presidenta da Federação Brasileira das Associações Científicas em Comunicação aqui. Então é isso, gente, eu associo com. Então é isso, a gente vai abrir, eu acho que o Marcelo quer começar e a gente pode estimular através desse primeiro momento. Certo, então somente complementando uma informação para a nossa audiência, esse ciclo de lives, ele tem sido transformado em outros produtos. Então, além da gravação agora da nossa conversa em vídeo, será editado em formato podcast e esperamos que durante o congresso da Intercom seja lançado no formato de e-book. Então a gente vai fazer a transcrição e a edição dessa nossa conversa hoje. e então queria começar justamente pela definição, por a gente definir algumas coisas para a partir daí conversar mais profundamente. Então, tanto Clarissa como Karina, queria entender que vocês dissessem como é que vocês entendem a comunicação popular. E logo depois, qual é a importância desse conceito para a promoção da diversidade e da inclusão no Brasil? Vamos ver quem começa. Eu gostaria de perguntar, queria assim, Karina começasse a desenvolver essa pesquisa, esse tema, porque ela atualmente trabalha com essa pesquisa bem aprofundada. E também queria agradecer ao Gênio Nascimento por estar aqui também nos bastidores, dando todo o apoio a gente como parte integrante da Intercom. Bem, então, boa noite a todos e todos, todos que estão aqui nos acompanhando, né? Quero dizer que é uma alegria muito grande participar dessas lives da Intercom. Então, agradeço profundamente aqui o convite, né? Do Marcelo, da Betânia, como coordenadores do GP da Intercom. Agradecer ao Gênio que está aqui coordenando as atividades e poder participar desse espaço, né? Ao lado da Clarissa, que tem maior consideração pelas pesquisas que ela desenvolve e compartilhar aqui algumas discussões, algumas referências com colegas, pesquisadores, pessoas interessadas nessas discussões que passam por políticas culturais e também pela questão da comunicação popular. Então, para início, né? Como a gente pode entender a comunicação popular, né? E de que forma ela contribui, na verdade, para a questão da diversidade e da inclusão, né? Que foi a abordagem aqui proposta pelo Marcelo. E, sobretudo, a gente pode ter como referência essa ideia da origem da própria comunicação popular, né? Como uma comunicação que tem uma característica classista, que é resultado de processos de organização e de mobilização social, né? Historicamente, nós temos muitos exemplos dessas práticas de comunicação que partem do envolvimento direto das pessoas, seja na produção de jornais, panfletos, iniciativas de rádios comunitárias, vídeos populares. E, claro, né? Mais recentemente também, processos organizativos que envolvem o uso das mídias digitais, sempre numa dimensão coletiva. Mas eu queria destacar aqui justamente a contribuição da teoria da falcomunicação para pensar sobre esse tema, né? Porque acredito que uma das principais contribuições, de fato, dessa abordagem teórica, está na compreensão dos meios de comunicação de uma forma bastante ampla. Ou seja, para além daquelas referências básicas de suportes midiáticos, como o impresso, rádio, TV, a internet, a falcomunicação, ela estende a compreensão sobre comunicação popular a partir das manifestações da cultura. São processos informais, são processos inclusivos, processos, processos coletivos que vão se valer de diferentes canais, né? Então, o que vemos, desde o interesse do pesquisador Luiz Beltrão, que é fundador da teoria, é justamente a intenção de olhar para as manifestações da cultura e compreender ali a existência de práticas de comunicação que informam sobre valores, que traduzem opiniões, que trazem ideias. Então, existem mecanismos diversos de trazer essa abordagem, né? Vou lembrar aqui, por exemplo, dos processos de comunicação por meio da literatura de Cordel, um termo estudado pelo Alberto Perdigão, que tem colaborado bastante com pesquisas nessa área, que trazem, portanto, uma manifestação de mensagens numa linguagem popular, como já preconizava o próprio Beltrão. Então, a partir dessa ideia, né? De como compreender a comunicação popular, a gente pode entender que ela é fundamental para a promoção da diversidade, né? Porque ela tem uma natureza bastante democrática, né? Acho que a gente pode usar essa palavra. A gente sabe que existe um grande filtro da mídia em geral para contemplar aquilo que diz respeito à cultura popular, né? E há aí um processo simultâneo de produção da cultura e, consequentemente, produção também de comunicação que vai acontecer por outras vias, que vai acontecer em outros espaços. E com isso também não quero dizer que a comunicação massiva e popular não se encontra. Até porque o próprio Beltrão já falava sobre essas inter-relações, né? Entre ambas, entre o massivo e entre o popular. Mas o que chama atenção aqui é essa possibilidade de valorizar essas formas de exercício da comunicação que acontecem com autonomia, valorizando a cultura e os próprios saberes populares. E aí os meios para que isso aconteça, né? São diversos, passam pela produção cultural e também pelas próprias apropriações da mídia, né? Especialmente quando a gente fala de um cenário crescente de expansão e de popularização das mídias digitais, né? Ainda que se verifiquem dificuldades ainda muito expressivas em relação ao acesso, ao uso de certas ferramentas, a barreiras que são econômicas, geográficas e culturais. Mas, enfim, né? Queria inicialmente indicar o modo como essa noção de comunicação popular que está na base dos estudos do Luiz Beltrão e que a gente pode tranquilamente atualizar para uma série de outras práticas de comunicação na atualidade é o quanto elas podem representar nesse sentido mesmo de promoção da diversidade e inclusão, né? De vários setores da sociedade que criam seus próprios espaços, suas próprias maneiras de fazer circular a sua cultura, os seus valores, os seus saberes e, portanto, estabelecer práticas de comunicação mais horizontais, né? e que, de algum modo, permitem essa dimensão coletiva, que é o que está na base, né? De um processo de comunicação popular. Acho que, de início, é por aí. Bem, posso seguir? Vocês me ouviram? Bem, primeiramente, agradecer imensamente ao convite da professora Bethânia, do professor Marcelo, parabenizar, né, o GP, parabenizar a Intercom, por mais esse espaço de discussão tão transdisciplinar, né, tão horizontal, e dizer que é uma alegria dividir essa mesa com carinho, é uma pena que estejamos todos virtualmente reunidos, né, bom seria que estivéssemos presencialmente, mas que, se a em breve, estejamos. Bem, para mim, é uma alegria, né, trazer um pouco das experiências que eu tenho desenvolvido a partir de projetos e programas, né, desenvolvidos na universidade, com outras instituições de pesquisa e de atuação, né, e movimentos sociais. Como a professora Bethânia colocou, a área da comunicação não é a minha área, né, de origem, eu não tenho essa formação, mas, apesar das minhas atividades no campo do direito, elas terminaram me puxando, né, e me levaram para uma atuação com povos e comunidades tradicionais, principalmente no Agreste Sertão do estado de Pernambuco. E aí, nesse sentido, talvez eu possa colaborar um pouco, né, a partir dessa observação de que essa comunicação popular, ela se apresenta realmente como uma trajetória, né, como estratégia de reexistência política, né, como a tentativa de não ser apagado e apagada mais uma vez. Então, é um caminho, né, um mecanismo, uma tentativa mesmo de quebrar os bloqueios formais que, infelizmente, ao longo da história, a comunicação terminou formando entre classes, né, e nessa diferenciação e nesse gap entre essas classes, essas comunidades, elas terminam, de alguma forma, sendo ainda mais penalizadas na medida em que as suas pautas, as suas colocações, os seus interesses, terminam não ganhando o mesmo espaço, né, nos caminhos da comunicação, vamos chamar assim, mais tradicionais. Então, no sentido de uma resistência, né, de uma reexistência política, de uma tentativa mesmo de sobreviver a várias formas de violência, seja essa violência, violência econômica, seja a violência epistêmica, né, seja mesmo o histórico que nós temos no nosso país, infelizmente, de um colonialismo, de uma colonialidade que tenta a todo instante desqualificar esses grupos, né, essas pessoas e os deixando sempre nessa posição de margem, né, dos centros de discussão e essa margem também no que diz respeito aos centros de comunicação, né, uma comunicação que muitas vezes ela também não dialoga com essas pessoas porque é, de alguma forma, né, é estruturada e aparelhada através de uma linguagem que não é democrática, né, então não só de uma violência linguística, dos meios de comunicação, mas também de uma violência no sentido da ausência de representação de grupos e comunidades nesses espaços. Então, eu diria que a comunicação popular, ela é, antes de ser mesmo uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de reexistir, né, resistir através dessa pauta que é colocar-se por meio de comunicação, seja ela formal ou não, né, e falar disso me vem à mente, por exemplo, é uma situação muito peculiar no sertão do Pernambuco, no município chamado Arco Verde, de um senhor negro que há 40 anos atrás, né, nós estamos falando de um momento em que não existia a internet, não existia, né, Wi-Fi, não existia aplicativos, nós estamos falando em desenvolver comunicação, né, popular em um outro espaço, um espaço em que os desafios eram enormes e que ele se utilizava de uma bicicleta, né, de uma caixa de som e ele produzia um jornal manualmente, fazia um a um esses folhetinhos, né, todos eles trabalhando a questão dos racismos, né, e como vencer os racismos das questões mais, que nos parecem mais elementares, como, por exemplo, as expressões físicas, a moda, os cabelos, como também, né, a história dessa relação entre Brasil e África e com essa bicicleta, né, e essa caixa de som, ele percorria municípios, né, ao redor dessa região, comunicando-se, né, fazendo-se entender, colocando essa reexistência, né, que era tão peculiar que era a questão da violência racial e da violência epistêmica que esses grupos sofreram. Então, eu acredito que a comunicação popular, ela torna-se, a cada dia que passa, mais necessária, né, mais importante, né, ela torna-se realmente uma estratégia democrática que precisa ser fortalecida, né, e acho que é, nesse sentido, que esse momento aqui torna-se extremamente importante, né, na medida em que nós reunimos aqui pessoas, pesquisadores, universidades, centros de estudo, mas não para discutir, né, os tradicionais mecanismos de comunicação, mas para discutir a importância da comunicação popular, como é que ela contribui, né, para as instituições democráticas. Então, acredito que a importância dela se fortalece a cada dia, né, e os últimos anos mostraram isso, que, ao que parece, nós tínhamos, de certa forma, uma ilusória segurança de que a nossa comunicação era livre, né, nós tínhamos uma ilusão de um sentimento de tranquilidade, de liberdade, né, de expressão, nós tínhamos uma tranquilidade que parece, ao que parece, não era realmente a nossa realidade. E se nós não tivéssemos esses mecanismos, né, como estratégias mesmo de quebra, né, dessas barreiras que facilmente são construídas, né, em poucos dias nós tínhamos, nós temos, infelizmente, né, no nosso país a condição de bloquear a comunicação, né, de proibir determinados conteúdos, de fazer não circular as demandas de determinadas classes sociais. Então, a cada dia que passa, essa comunicação ela se torna realmente mais necessária. Essa resistência que é histórica, ela torna-se cada vez mais necessária. Eu estou ouvindo vocês e fico perguntada porque essa área, né, da cultura popular, como ela é uma, a gente trabalha essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, vários enfocos podem ser dados em relação à cultura e essas populações marginalizadas no Brasil que elas enfrentam, né, diversos desafios de acesso, mesmo a comunicação, a cultura, principalmente por questões, né, devidas questões socioeconômicas, discriminação, a exclusão digital e a falta de representatividade. entre muitos desafios que existem, quais são os que a gente pode observar, o que é que vocês têm visto, principalmente nesse momento que nós vivemos após esses dois anos de pandemia, a gente pode voltar a viver nessa pós-pandemia, a influência que é a exclusão digital, não é? E, ao mesmo tempo, novas formas de buscar inclusão dessas classes, das classes populares, das classes subalternas, no sentido até que Beltrão coloca, né, nessa questão da subalternidade, que outros autores atualmente, eles têm até visto esse termo de outra forma, esse conceito de outra forma. Aí eu queria um pouco disso e queria saber, Marcelo, quando você também, não é, poderia contribuir com isso, que você trabalha justamente com tecnologia, como é que você pode, juntamente com Clarissa e Karina, poder criar, a gente poder visualizar isso assim, com exemplos? Bom, Betânia, eu vim mais preparado hoje para perguntar, mas assim, eu acho que existe hoje, e estamos acompanhando esse processo da PL, agora não vou lembrar o número, mas sobre a regulamentação das redes sociais, é um certo embate, porque assim, ao mesmo tempo que a rede, ela tem dono, ela permite que a gente a utilize, esse debate, acho que esse debate que a gente tem visto hoje e que vai levar a nossa outra pergunta, que é justamente das políticas públicas, e aí vem uma política de Estado, uma legislação para regulamentar, é por causa disso, porque a gente, existem indícios de que nessa mesma discussão sobre a regulação das plataformas, as próprias plataformas ocultaram quem se posicionasse contra, então, o nosso espaço, o nosso que eu digo, é a academia, ou mesmo as classes populares, como Karina e Clarissa comentaram, essa população que está à margem, que usa a comunicação para reexistir, reivindicar, resistir, em termos do digital, ela tem essa possibilidade, mas uma possibilidade dentro de um jogo marcado, dentro de um campo minado, acho que a gente vai precisar pensar bastante isso. E aí, então, aproveitando a questão desse debate público que vimos nos últimos dias, parece que ele veio até para dar o que a gente falar hoje, claro que não, mas como é que vocês entendem, então, políticas públicas? Porque o tema da nossa live é comunicação popular e políticas públicas, então, vamos agora olhar um pouquinho para o lado das políticas públicas para depois juntar as duas coisas. então, convido, então, seguindo a ordem, Karina, que talvez tenha até mais experiência com isso. Certo. Bom, então, acho que são muitas coisas que já surgiram aqui a partir dos comentários que vocês trouxeram, né? Mas vou voltar um pouquinho num aspecto que a Bethânia também mencionou, que é a questão da exclusão, né? Eu acho que ela está também na base, algo que a gente pode compreender para a partir daí entender a importância das próprias políticas públicas, né? Então, a exclusão, quando a gente fala em exclusão, não é só econômica, tem muito a ver também com o que a própria Clarissa falava sobre o não reconhecimento de certas culturas, né? com a não possibilidade de atuação no próprio campo da produção cultural, a gente vê que tem aí, e vou remeter um pouquinho também a uma constatação que já foi feita pelo próprio Beltrão, né? Que serviu como ponto de partida para a própria elaboração da teoria da Falk, que ele reconhecia justamente essa exclusão de grande parte da sociedade em relação àquilo que circulava nos meios de comunicação da época. Isso porque a gente vive num país que é extremamente desigual, né? Que é marcado pelo racismo, pelas heranças de um processo de colonização, que se sustenta em lógicas hierárquicas em todos os níveis, né? Do ponto de vista social, econômico, cultural, e em que as populações marginalizadas ou chamados grupos minorizados, né? Estão à margem do acesso a direitos, do acesso a serviços, da condição para produzir cultura, produzir comunicação. Então, é importante remeter, né? A ideia da cultura como um direito humano, né? E também da comunicação como um direito humano, porque são dimensões fundamentais para a gente reconhecer essa condição de cidadania e a forma como o acesso a esse direito é também um caminho para o reconhecimento de outros direitos. E aqui queria rapidamente compartilhar com vocês alguns dados que fui lembrando, né? E trazendo um pouco a partir da memória e tentando trazer para o momento os dados do panorama da cultura, que foi uma pesquisa, né? Que era realizada de dois em dois anos, mas que num levantamento entre os anos 2013 e 2014, tentava traçar qual era o perfil dos consumidores de cultura, né? E aí percebia que as atividades percebia uma tendência a um consumo mais doméstico que tem se ampliado nos últimos tempos, então as atividades que podem ser praticadas em casa recebiam uma maior adesão como ouvir música, assistir TV, leitura de livro, jornal, revista não estava entre as preferências e aí a gente percebe também que são produtos muito menos acessíveis, principalmente, né? A determinadas classes sociais e nessa tentativa de trazer um perfil do consumo de cultura aparecia ali o consumo de religião com algo em torno de 15%, festas populares também 15%, mas o dado que mais me chamou atenção era o fato de que a gente tem 42% de brasileiros que não praticam atividades culturais com frequência, né? Significa que existe aí um afastamento em relação ao acesso a essas produções não só o acesso como consumidor, mas também como praticante. Isso leva algumas questões para pensar, né? Primeiro, a constatação de um consumo cultural distante da realidade dos brasileiros e brasileiras, um baixo envolvimento em atividades culturais, portanto, esse abismo, né? Entre a possibilidade de reconhecer e entender como uma prática cultural e a forma como ela se torna acessível e também algo que está num imaginário das práticas culturais que muitas vezes associa a cultura à erudição e coloca mais claramente ainda desigualdades nesse acesso. E digo isso, né? Remetendo um pouco a algumas dessas, desses elementos, desse panorama, né? Da cultura para trazer a questão das políticas públicas, né? E, sobretudo, das políticas culturais, que nesse caso envolvem tanto o compromisso do Estado como também apoiadores, ou seja, quem está em torno dessas práticas, assim como grupos e movimentos da sociedade civil que também atuam no campo da cultura, assim como iniciativas de caráter comunitário que podem e devem surgir como forma de trazer condições de participação no campo da cultura. E se elas têm algum tipo de apoio ou algum tipo de fomento significa que elas também podem ter uma amplitude muito maior e uma capacidade de produzir cultura e de alimentar a cadeia da cultura que é formada por vários agentes de uma maneira muito mais efetiva. Então, com isso, a gente teria como trazer presente, trazer mais presente o próprio papel do Estado, né? Que foi a questão ali que o Marcelo também colocou. A gente sabe que no Brasil, se for pensar em termos da própria economia da cultura, né? Ela representa um pouco mais de 3% do próprio PIB, né? Está atrás, inclusive, está à frente, inclusive, da indústria automotiva e alimenta toda uma cadeia produtiva que é um pouco que eu me referia antes. Então, só esse fator de ordem econômica, para quem acha que isso é o mais importante, né? Já deveria justificar a importância das políticas culturais. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Tem aí também um papel simbólico, um papel de cidadania que é fundamental e que está na base das políticas públicas. Então, é função das políticas públicas promover, num primeiro momento, o acesso, que é um aspecto básico e elementar dessa condição para a participação no campo da cultura, também incentivar o consumo cultural e viabilizar condições de participação. Isso significa, na verdade, rever toda uma lógica de políticas culturais que historicamente estão muito atreladas ao próprio mercado, ou seja, recebem incentivo àquelas produções, àqueles produtos que de algum modo acabam possibilitando também um retorno em termos de quem financia essas políticas e é necessário sim todo um processo, toda uma revisão desse modelo porque é justamente na valorização das manifestações populares que a gente pode apostar em todo um caminho aqui para o fortalecimento da cultura, para a geração de renda, para o desenvolvimento social e falar sobre políticas de cultura e comunicação hoje também pressupõe esse debate atual que Marcelo e Bethânia estavam indicando aqui que envolve também esse ambiente digital que pode ser visto dentro de toda uma potencialidade para tornar acessível várias manifestações da cultura mas que não há dúvida de que precisa ser regulado porque há muitos abusos, muitos setores estão lucrando e muito com a informação que circula por esses espaços e é preciso combater a desinformação, o uso indevido que se faz das redes sociais. Então, enfim, só retomando um pouquinho, a ideia das políticas públicas, do próprio papel do Estado e da possibilidade que o campo das políticas culturais representa como uma maneira de inclusão desses grupos que de algum modo se veem marginalizados desse processo depende desse conjunto de atores que compõem o campo da cultura, então os próprios artistas, produtores, as pessoas que estão na base desses processos, os viabilizadores que são o Estado e no modelo brasileiro o mercado também atuando diretamente nesse cenário. Também é importante chamar a atenção de quem é responsável pela difusão dessas manifestações culturais e aí entra a mídia, entra os equipamentos culturais e esse envolvimento também do público, de quem consome cultura e que pode se tornar também praticante em alguma medida. Então, acho que esse é um desafio importante que a gente pode colocar na pauta. Desculpe se me alonguei aqui. Bem, quanto à importância ou papel dos políticos públicos, eu destacaria, assim como Karina, o primeiro elemento de que as políticas públicas elas são instrumentos de intervenção do Estado. Antes de tudo, são políticas de intervenção do Estado. E no momento que o Estado ele identifica que é preciso intervir através da sua atuação executiva por meio de políticas públicas, é muito importante que esse Estado tenha em mente que essa intervenção ela precisará ocorrer desde que a democracia seja respeitada, a diversidade seja respeitada, a pluralidade seja não só respeitada, mas como também promovida. Porque essas políticas públicas, se elas, principalmente em nível federal, forem planejadas sem levar em consideração a regionalização dessas políticas e as especificidades dos múltiplos grupos que poderão ter acesso a essas políticas e que aguardam, inclusive, convites para terem acesso a essas políticas, nós vamos, na verdade, utilizar as políticas públicas na contramão daquilo que elas deveriam cumprir. Nós vamos ter, na verdade, políticas públicas que serão utilizadas no sentido de massificar interesses elitizados. Me perdoem o barulho, eu tenho uma criança de dois anos que agora resolveu manifestar-se. Então, só um instante. se nós não tivermos esse cuidado, né? Se nós não tivermos cuidado, essas políticas públicas, ao contrário de serem caminhos de intervenção do Estado em favor da democracia, da pluralidade, da diversidade, elas poderão facilmente serem manipuladas para fortalecer um pensamento mercadológico, para fortalecer, como Karina ressaltou, aquilo que talvez agrade a determinados grupos econômicos, políticos, né? Nós tivemos recentemente o escândalo, né? Da, enfim, das bandas, dos grupos sertanejos envolvidos em campanhas eleitorais. Nós tivemos aí o escândalo de valores que foram desviados, né? do pagamento da compensação ambiental, da mineração no Estado de Minas Gerais para pagar showmícios, né? Com dinheiro público e com dinheiro que deveria estar sendo recebido da iniciativa privada como compensação de impactos ambientais graves e severos. Então, isso mostra como é fácil manipular essa estrutura chamada políticas públicas. Ela precisa realmente ser vista como um caminho, como uma estratégia democrática de inclusão, né? De acesso a esses espaços, a esses valores, a esses editais, a essas estruturas, né? Que vão promover comunicação e cultura e não como caminhos para fortalecer determinados interesses. Então, eu acho que é importante retomar, né? Antes de tudo, os debates sobre a regionalização, né? O debate sobre as especificidades é algo que me parece que a FOP, por exemplo, sempre foi um espaço enorme de discussão nesse sentido, né? Da regionalização e do papel dessa cultura e dessas manifestações culturais e dessa cultura popular. Então, a cada dia que passa, isso torna-se também mais necessário enquanto debate, como estratégia e uma necessidade de reinvestimento, né? Nesses caminhos de políticas públicas que possam, de fato, de alguma forma, contribuir para uma promoção cultural e comunicacional democrática, inclusiva e diversa. Muito bem, obrigado pelos posicionamentos. A gente tem, assim, uma convergência e uma complementação do que ambas, Karina e Clarice, estão colocando. E aí, então, realmente, se o Estado tem esse papel, esse dever de, não somente criar, mais operacionalizar as políticas públicas em virtude da pluralidade, da diversidade, agora eu me pergunto, pergunto a vocês, como realizar isso? Quais são os caminhos para levar em conta que vai atender essas ânsias das camadas populares e não voltar para o hegemônico? eu queria até lembrar até que isso, que existe uma declaração universal dos direitos humanos que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 que reconhece essa questão do direito de pensamento, de consciência, de religião, de expressão e associação. então isso é normalmente relacionado à cultura, as formas de expressão porque permite que as pessoas elas se expressem, geralmente as culturas populares, expressam as crenças, expressam as suas preservações relacionadas à cultura, não só à cultura no sentido do sentir, pensar e agir, mas também do uso, não é? da terra e das suas tradições culturais. Então, tudo isso são valores importantes dentro desse pensamento e como o Marcelo questiona agora, junto, como é que essas políticas podem fazer, como é que pode ser essa política para fortalecer essas características que são tão fortes para um grupo, para os grupos sociais que estão normalmente alijados desse processo hegemônico de desenvolvimento e político também? Bom, vou tentar aqui. Eu acho que é importante ter presente que, antes de tudo, o Estado deve ser visto como esse fomentador de todos esses atores, portanto, que envolvem o campo da cultura e que é preciso avançar e muito em relação a uma série de políticas ou ao modo como essas políticas foram sendo construídas ao longo do tempo e, na sequência, vou comentar um pouquinho sobre isso. Me parece que um caminho é pensar em políticas mais descentralizadas, mais participativas, ou seja, valorizar esses fóruns desses espaços em que é possível discutir, planejar, fomentar, fiscalizar o campo da cultura e que tem algo importante aqui, que a Clarissa já mencionou, mas que eu vou reforçar também, que procurem se deslocar do centro onde, de algum modo, a indústria da cultura gira no país, que está muito marcada esse eixo ali, Rio-São Paulo, para outros espaços de uma maneira mais equilibrada. também realizar políticas que permitam essa inserção no campo do fazer cultural, o acesso a editais, a financiamentos, a uma série de auxílios, para também dar condições para que as pessoas possam acessar esse tipo de política. E, sobretudo, ter muita clareza também em relação à importância da valorização da cultura de povos originários, da cultura de grupos tradicionais, sem agir de uma forma extrativista e também estigmatizadora, que é o que muitas vezes também acontece. Então, trabalhar no sentido de uma lógica, de uma oferta mais diversificada e acessível de bens e produtos culturais, o que significa também fortalecer manifestações populares, tudo que ela movimenta. isso significa uma mudança de concepção, que tem sido discutida há muito tempo. Agora, é importante fazer um parênteses aqui, que eu acho que vai acabar sendo mais do que um parênteses, que não há como desconsiderar os prejuízos registrados nos últimos anos com um governo que deixou claro que não havia interesse algum em investir em cultura. Isso foi apresentado de forma muito clara com o fim do Ministério da Cultura, com uma gestão desastrosa de pessoas que assumiram a cadeira, campanhas difamatórias contra políticas de incentivo cultural, vamos lembrar das fake news em torno da Lei Rouanet, o mesmo tratamento dado a certos grupos e comunidades tradicionais como indígenas, como quilombolas. Então, certamente, esse período deixou muitos impactos e o entorno das políticas públicas de cultura se torna ainda mais necessário num contexto como esse de prejuízos, de retrocessos, de atrasos em relação ao debate. E aí, esperar um pouco como essas políticas de cultura foram também caminhando no país, a gente vai lembrar aquelas que, uma recuperação histórica e aqui vou lembrar muito do percurso que o Alexandre Barbalho, que o António Rubim, alguns pesquisadores fazem, mostrando assim como a formulação de crises mais voltadas à diversidade cultural foram aparecendo apenas após a abertura política, após ditadura militar. Mas o modelo neoliberal foi o modelo implementado desde os anos 90, foi o modelo que ganhou força em relação à forma de financiamento, às leis de incentivo, com uma presença muito pequena do próprio Estado. E essa foi a maneira com que se orientou o setor cultural. E o resultado disso é justamente o que estávamos discutindo aqui, políticas muito centralizadas, com apelo mercadológico e que contribuem muito pouco para essa pluralidade e diversidade da cultura. Mas é importante, ao mesmo tempo, considerar que o campo da cultura foi se modificando bastante, de forma muito significativa, nos últimos 20 anos pelo menos, quando entram em cena outras formas de produção, de circulação e de consumo da cultura, que estão associados aqui, ao que a gente também mencionava um pouquinho antes, com a expansão das mídias digitais e o próprio processo de convergência tecnológica. esse cenário impactou muito a chamada indústria da cultura, possibilitando aqui outras abordagens, outras formas de fazer cultura, de fazer circular essa cultura, e isso também me parece algo bastante significativo, entender esse ambiente das redes como um lugar em que grupos, coletivos, os próprios artistas procuram formas de expressão de ideias, de opiniões, para usar aqui os próprios termos que o Dutrão utilizava no ambiente da rede. Em relação às próprias políticas culturais, alguns pesquisadores e pesquisadoras, e estou lembrando aqui mais diretamente da própria Lia Calabre, ela fala sobre o ponto de movimentos de valorização das culturas locais, que acabam também incentivando artistas da comunidade, outras formas de produção, e isso vai se dar muitas vezes sem incentivo público, mas se a gente puder contar políticas que permitam essa atuação de grupos, de artistas, de pessoas que fazem a cultura e podem ser fomentadas com esse tipo, certamente a gente teria muito mais condições de garantir uma maior pluralidade, uma representatividade de diversos grupos que continuam à margem desses processos. Então, queria só destacar que esse processo de digitalização da cultura, que se acentuou e muito com a pandemia, mas que já vinha num processo crescente, produz impactos em diferentes níveis, dos produtores até ao público, e que os retrocessos que eu menciono um pouco, são frutos de gestões que realmente atribuíram não vou nem dizer secundário, porque é muito pior do que isso, que promoveram um desmonte de políticas e mesmo de debate cultural, sem falar em tentativas de censura, de boicote e tudo mais. Então, também é preciso observar esse contexto, as limitações e onde avançar e de que modo avançar. Então, acho que esse é um debate, pode trazer vários elementos para entender como esse cenário se configurou e está se reconfigurando diante de outras possibilidades que se abrem no momento para rediscutir políticas culturais, para entender o cenário das mídias digitais como um caminho que também alimenta esse campo da cultura, de modo a tentar buscar alguns caminhos para esses avanços. A gente, só fazendo uma parte aqui, que a gente vê como é importante a cultura, porque através dessa expressão artística do ativismo cultural e da preservação dessas tradições autênticas, as pessoas podem também mostrar a resistência, a resistência a toda essa opressão e preservar a diversidade cultural. vimos até que essa questão da resistência cultural pode ser uma forma mesmo, uma maneira de preservar tanto essa identidade dos valores que são ameaçados muitas vezes por esse autoritarismo e como a gente vem sofrendo e agora nesse respiro que a gente não pode deixar de tocar nesse ponto, essa esperança que tem agora de novas formas de entrar e trabalhar com a preservação da cultura. Então, Clarissa, como é que você poderia ver dentro dessa ideia, considerando essa concentração muito forte dos meios de comunicação no Brasil, como é que você poderia ver quais essas estratégias que podiam ser implementadas para promover uma melhor diversidade das vozes e uma democratização maior dessa comunicação no país, como é que na sua prática o que é que você tem observado nas suas pesquisas junto a seus alunos que você trabalha a gente conhece o teu trabalho no interior aqui de Pernambuco, não é? E ver como é que vocês utilizam dessa forma para se fazer presente. Boa, Betana, obrigada pela provocação. eu diria que antes de tudo a gente precisa pensar a própria concepção de desenvolvimento, né? Acho que nós temos aí um histórico de relacionar a ideia de desenvolvimento com o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ele vai para além de um enriquecimento econômico de um país, de uma nação, ele passa por aquilo que nós chamamos de um desenvolvimento humano e dentro desse desenvolvimento humano as pessoas costumam elencar prioridades, né? Dentre elas educação, saúde, moradia, alimentação, né? Nesse nesse elenco de prioridades a cultura não costuma estar dentre as prioridades, a proteção do ambiente não está nessas prioridades, a proteção à comunicação e à informação não está nesse elenco de prioridades, né? E com isso a gente tenta fugir desse modelo hegemônico que pensa o desenvolvimento como crescimento, né? Como um PIB que vai crescer sempre e a gente recai em uma outra estrutura hegemônica que é pensar prioridades a partir desses tripés já tão conhecidos, saúde, educação, moradia, alimentação e não estou dizendo que não sejam os maiores gargalos porque as pessoas enfrentam realmente sérias dificuldades, mas enquanto nós não pensarmos comunicação, informação e cultura e proteção ambiental e proteção à diversidade também como elementos essenciais para uma política de desenvolvimento humano em longo prazo, né? Nós estaremos eternamente em busca de melhoras, mas sem conseguir implementar essas melhores. Então, como é que nós poderíamos de alguma forma contribuir, né? Ou tentar colaborar para que essas políticas públicas ou essas estratégias ou esses caminhos pudessem surtir efeitos mais positivos. Karina ressaltou a importância dos editais, né? Isso é um caminho de atuação, é o Estado intervindo e colocando recursos públicos, né? Que precisam ser também fonte de investimento para promoção da cultura e da comunicação popular, mas eu diria que elaborar os editais, divulgá-los, né? E reservar essa dotação orçamentária é apenas metade do caminho, porque boa parte desses grupos não consegue trabalhar com esses editais. Os editais, eles são elaborados também a partir de uma estrutura elitizada, né? Eles são construídos numa linguagem que ele pressupõe uma base educacional em que as pessoas vão compreender o que aquele edital está apresentando. E boa parte, né? Desses grupos, dessa cultura popular e desses grupos de comunicação popular no Brasil, muitas vezes não conseguem trabalhar com esses editais porque não tem a formalização, a burocracia que esses editais exigem, né? Muitas vezes não conseguem compreender, muitas vezes têm a dificuldade de cumprir todos aqueles requisitos. Então, a gente termina, né? De alguma forma, depositando a esperança nesse investimento de um orçamento público via edital, o que seria realmente um mecanismo democrático, aberto, impessoal, né? Pautados nesses princípios que de alguma forma preservam uma administração pública democrática, mas entretanto nós esquecemos, né? Na verdade, tentamos esquecer que existe um distanciamento, um abismo enorme que é a estrutura da educação, né? Existe um abismo enorme nesse famoso acesso à informação, a esse mundo digital, né? Até onde esse mundo digital chega? Até onde essas redes chegam em termos de estrutura física mesmo, né? Nós passamos por isso, Betânia, você pergunta dos nossos projetos, nós fizemos um projeto que não necessariamente era em cultura, né? Mas era em educação, durante a pandemia, né? O Brasil enfrentou o Enem, né? O mais racista e discriminatório Enem da história do país, né? Um Enem que foi mantido, mesmo sabendo-se, né? que a população mais vulnerabilizada ficou sem escola, seja ela presencial ou virtual durante os primeiros dois anos da pandemia. A educação, a distância, a educação remota, ela não chegou na rede pública, as aulas pararam, né? As pessoas não têm computador, as pessoas não têm internet em casa, as pessoas usam o celular e as pessoas têm uma rede de dados que é parte do seu orçamento familiar e que não pode ser utilizada para estudar diariamente. Então, nós realizamos um projeto para acompanhamento de jovens quilombolas que estavam se preparando para o Enem, né? E nós também caímos nesse erro de imaginar que havia um caminho democrático a partir das redes, né? Da internet e tudo mais e construímos um projeto belíssimo, né? De educação e de fortalecimento do ensino para jovens quilombolas de todo o estado de Pernambuco que acontecia remotamente. Na primeira reunião nós tínhamos, acho que, 50 jovens quilombolas de todo o estado participando, aulas com professores de várias universidades, trabalhando temas para reforçar esse grupo e ao longo das semanas esse quantitativo de alunos ia sumindo, sumindo, sumindo e aí nós íamos atrás desses alunos que eu dei vocês na aula e as respostas eram as mais simples e as mais complexas ao mesmo tempo. Professora, está chovendo muito na minha comunidade e quando chove muito a internet não funciona. Professora, está chovendo muito e eu uso a internet da casa de uma vizinha que mora a não sei quantos minutos daqui em razão da chuva eu não posso ir até lá para usar a internet dela. Professora, meu pai precisou ir trabalhar e levou o celular e é o único celular que tem internet em casa e eu não posso assistir a aula. então nós precisamos pensar realmente que essa ideia de uma democratização através de redes ela é democrática mas para que ela seja realmente democrática vai necessitar realmente mais uma vez de uma intervenção pública no sentido de olhar quem são, por exemplo, dado que a Karina trouxe super relevante, 42% da população está afastada das práticas culturais e não consome cultura. Quem está dentro desses 42%? Se nós colocarmos uma lupa nesses 42% nós vamos ter elementos muito claros em relação a classes econômicas em relação à raça ou até mesmo em relação ao gênero em relação a regiões do Brasil então pensar nessas políticas públicas mais uma vez levando em consideração os abismos históricos, sociais, econômicos e raciais e de gênero que atravessam a nossa história que atravessam a formação social do Brasil. E aí eu insisto nesse ponto da linguagem porque é muito comum recebermos mensagens, telefonemas de lideranças de comunidades tradicionais aqui em Pernambuco pedindo ajuda para compreender o edital. Professora, a senhora poderia ajudar a gente a compreender esse edital? O que é exatamente que nós temos que fazer? A gente queria concorrer, nós temos um projeto, mas nós não sabemos exatamente como formular esse projeto, para onde enviar, quais são esses documentos, então é algo que muitas vezes a prática cultural em si ela pode estar fortalecida internamente naquela comunidade, mas esse abismo da educação, esse abismo econômico, esse abismo social, inclusive no que diz respeito a esse acesso a essa rede digital, ele vai mais uma vez marginalizar esses grupos, então eu acho que a gente precisa pensar também a linguagem, e a comunicação popular é um caminho maravilhoso para isso, porque ela não é chamada comunicação popular à toa, ela se comunica com esses grupos exatamente a partir de um caminho linguístico que é democrático, em que essas pessoas se entendem, se compreendem, percebem, se colocam e sentem-se à vontade, então acredito que pensar também nas linguagens, nos caminhos de linguagem, que não sejam uma linguagem também, hegemônica, Betana. Pois é, Clarissa, Karina, a gente ouvindo, não é, você falar, a Karina falar aqui, a gente fica pensando, não é, muita, isso não é um problema atual, não é um problema de 20 anos, isso é um problema de 40 anos, eu particularmente já vivi experiências trabalhando em comunidades indígenas e digo você, as dificuldades que hoje você observa com relação à tecnologia, participação da tecnologia, a inclusão tecnológica, a falta de ferramentas, de internet, de aparelhos, de computadores, no passado, a gente tinha essa dificuldade com transporte, com alimentação, com segurança no transporte, a educação das crianças não ficavam dentro das áreas, elas tinham que sair para fora da sua área indígena para poder estudar, então ficaria essa distância muito grande sempre dessas classes marginalizadas socialmente, excluídas socialmente, porque elas não tinham esse acesso que a classe, outras classes tinham, até mesmo classes mais carentes, mas que tinham acesso a essa pouca informação, essa pouca educação, e digo mais, isso há 20 anos atrás, tinha projeto de profissionalização do pessoal que trabalhava com a saúde, o Profa, foi um projeto que não foi no governo, Fernando Henrique, e que para profissionalizar esse pessoal que trabalhava com saúde, a dificuldade era enorme, por quê? Porque morava muito longe, então era o mínimo básico de alfabetizar quem trabalhava com saúde. Você vê, a dificuldade na saúde, na educação, historicamente, faz parte desse modelo de política onde cada vez mais se distancie do desenvolvimento, porque desenvolvimento é, como diz, do lado tem os grandes fazendeiros, as grandes plantações, e as comunidades mais carentes, e o povo que trabalha ali cada vez mais escravizado. A gente via isso há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, e estamos vendo hoje não só essa escravização dos povos, mas também essa falta de acesso dessas pessoas que estão à margem. E aí era só para uma questão de ilustração mesmo, para falar aqui. Eu posso emendar também algumas coisas? Eu acho que muito do que a Clarissa colocou também percebo e tem a ver com pesquisas mais recentes que eu estava realizando até o ano passado, de tentar entender a forma como o contexto da pandemia impactou as pessoas, de que forma foi possível viver e sobreviver quem atuava, atua no campo da cultura nesse período de extrema crise. E aí, um exemplo, uma situação bem localizada aqui de Ponta Grossa, que eu gostaria também de compartilhar, tem muito a ver com esses problemas de como chegar e como tornar viável, por exemplo, um edital. Então, a gente teve ali uma ação importante que foi a aprovação da Lei Aldir Blanc, que embora ela tenha sido implementada com alguns problemas em municípios em todo o país, alguns com maior êxito, outros de uma forma até bastante precária, ela representou acesso a uma renda emergencial, permitiu também a realização de digitais para a produção e para a circulação da cultura. E aqui, o que a gente percebeu, e aqui me refiro a Ponta Grossa e ao Estado do Paraná, é que aquelas cidades que de alguma forma tinham um conselho que funcionava de uma maneira mais orgânica, ou seja, que tinha participação no processo de construção de políticas públicas, conseguiu ter um resultado mais positivo. Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, já tinha um censo cultural com cadastros de diversos artistas, de várias pessoas que atuavam no campo da cultura. Isso facilitou a chegada da renda emergencial, que foi destinada às pessoas que envolviam ali, era o mesmo valor do auxílio emergencial de 600 reais, que possibilitou uma sobrevivência ali nesse período. Alguns editais que foram formados aqui, e era um valor até bastante significativo, e felizmente em Ponta Grossa se utilizou todo o recurso, ninguém devolveu dinheiro, foi possível de fato viabilizar essas políticas. Um dos editais envolvia o reconhecimento da trajetória de mestres populares e povos tradicionais, e foi uma dificuldade muito grande fazer esse edital chegar até as pessoas, e envolveu também um trabalho de muitas pessoas que, a partir do Conselho de Políticas Culturais, e outras pessoas que entendiam a importância de fazer chegar esse benefício num momento tão crítico, viabilizaram o acesso de muitas dessas, muitas desses artistas, mestres populares, comunidades, povos tradicionais, a essas políticas. Mas foi preciso muitas vezes fazer ali o cadastro, ir até essas determinadas comunidades, e o resultado até foi bastante positivo. Em termos locais, foram 65 mestres e dois povos tradicionais que foram beneficiados com esses recursos. Para os mestres populares fizeram um valor de um pouco mais de 5 mil reais e para povos tradicionais 8 mil reais. Então, tinham outros tipos também, reconhecimento da trajetória de coletivos, grupos e projetos, que também viabilizou diversos grupos e iniciativas locais, além de outros tipos de produção, subsídio para espaços culturais, técnicos de cultura, e aí a gente vê essas diferenças, né? alguns já mais inteirados do que significa participar de um edital, ter a documentação ali ok, ou muitas vezes ter que apresentar um projeto, ainda que já seja um projeto realizado e que seria apenas uma circulação numa plataforma online, e que, para alguns, esse processo já fazia parte de uma dinâmica cultural. Mas, para a grande maioria, acessar esse tipo de benefício, que foi entendido, sim como um auxílio importante naquele momento, dependia de toda uma cadeia de apoio que passa pelo papel ali dos órgãos públicos, mas que vai além, né? Porque envolve também essa participação direta de pessoas que atuavam no campo da cultura e que conseguiram construir uma política que se tornasse efetiva. Então, não dá para a gente falar de política cultural sem chamar atenção para essa, para entender como um processo que precisa ser participativo e que faz parte de uma dimensão da própria democracia, né? A Clarissa destacou isso e, tendo aqui esse exemplo bem próximo, né? Da realidade local, me parece que faz todo sentido. É, sem dúvida. Acho que a Léa Aldir Blanc, ela vem realmente quebrar um pouco, né? Esse modelo do formalismo, ela, de fato, ela surge num momento crítico, né? E ela foi uma estratégia de apoio cultural para evitar que a cultura, de fato, morresse, né? No sentido literal, né? A fome e a miserabilidade que atacou a cultura, né? Uma cultura que já vinha fragilizada pelo encerramento do Ministério da Cultura, da transformação desse ministério em uma pasta dentro do Ministério do Turismo e, por sua vez, também, né? É absolutamente dotado de uma, de uma perspectiva ideológica radical de combate às manifestações culturais e de um combate baseado, inclusive, nos racismos múltiplos. Então, a Léa Aldir Blanc, né? A LAB, como ficou conhecida, ela vem realmente como um suspiro para esses grupos culturais e ela tem, de fato, essa característica de ser menos complexa, né? Os procedimentos, os editais, as comprovações e as próprias atividades, elas podem ser realmente bem simplificadas. inclusive a possibilidade de terem, né? De serem realizadas de forma remota, porque tratava-se primeiramente, na primeira edição, de um aumento, de uma pandemia mesmo, De uma crise humanitária universal. Então, essa, essa abertura, né? De caminho, dessa realização cultural de forma remota. Então, acho que sim, ela é um exemplo positivo nesse sentido e acho que ela também trouxe um alerta muito grande porque os estados, eu falo isso a partir da realidade de Pernambuco, que o estado de Pernambuco recebeu um orçamento, eu diria, considerável, né? Em razão da, da Lei Aldir Blanc, e eu tenho dois grandes amigos que trabalham na, na Secretaria de Cultura de Pernambuco, e o maior receio da Secretaria de Cultura era não conseguir gastar esses valores. É exatamente que os grupos culturais não conseguissem apresentar propostas, né? Adequadas aos editais e que o governo do estado tivesse que devolver esses valores, o que não era de desejo, né? das políticas públicas do estado. E o que foi desenvolvido foram mini cursos, né? Oficinas para esclarecimento dessas dúvidas, Para preenchimento de forma coletiva desses formulários, para esclarecimento. E eu acho que, nesse sentido, realmente, ela trouxe essa experiência positiva e eu tenho observado que essas oficinas, esses encontros, né? De esclarecimento em relação a editais tornou-se uma constante, mesmo a etapa mais crítica da pandemia tendo sido em tese superada, né? Essas oficinas, elas têm permanecido. Quem sabe agora... Bom, tivemos um problema técnico, mas já estamos voltando. Acho até que eu dou por encerrada a minha fala, Marcelo, acho que já estava tornando-se cansativo e redundante. Não, imagina, nunca, Clarice. Durante a falha, acabou perdendo a mensagem do chat, mas eu lembro que estava escrito, é uma contribuição da Júnia Martins, que é a nossa, também pesquisadora da rede Foccom e professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E ela estava lembrando que na última gestão do governo Lula, acho que é o Lula 2, como se referem agora, os editais estavam sendo feitos oralmente também para atender a população indígena. E vocês trouxeram assim o tema da pandemia e fiquei pensando, essa live, esse ciclo de lives é fruto da pandemia. A gente começou em 2020, três anos atrás, fui eu e o professor Marcelo Pires e naquela época justamente o tema era a pandemia, a comunicação, a gente falou de novo normal, o professor Marcelo Pires disse, olha, não vai durar muito, isso realmente foi bastante previdente nesse sentido. O que vocês falaram bastante também me lembra o trabalho do Ivan Elite, que eu utilizo na educação, mas que ele fala basicamente da institucionalização do mundo e na medida em que as políticas públicas elas começam a atender critérios muito burocráticos e que dificultam o acesso, nesse ponto até coloco o que a gente tem enfrentado na universidade, a gente está com uma discussão de que os professores têm deixado de fazer a extensão, por quê? Porque o processo de fazer, inserir o projeto ou o programa depois de prestar conta é tão burocrático que desestimula, isso no campo da comunicação popular e de pessoas que têm dificuldade de acesso à informação e à comunicação se vai fazer muito mais potente. Então, assim, queria que vocês comentassem como é que vocês veem, vou fazer, a gente já está chegando assim ao final, então podemos juntar várias coisas e tentar explorar o que a gente não explorou. Então, assim, como é que vocês veem o papel de movimentos sociais, ONGs, da própria universidade no sentido de intermediar essas políticas? E se pudessem já complementar com exemplos positivos aquilo que o pessoal no campo mais mercadológico chama case de sucesso, no sentido de como a comunicação popular foi implementada e trouxe essa melhoria, essa resistência, então, se vocês pudessem trazer da experiência de vocês tanto essa parte do papel dessas entidades como dos cases de sucesso e a gente agradece. Certo, vou tentar aqui então, Marcelo. Veja, eu acho que quando a gente pensa também esse, qual é o próprio lugar, né, dos vários atores que compõem o campo da cultura e da necessidade de entender esse processo aí bastante, bastante amplo que envolve também as organizações da sociedade civil, acho que fica bem evidente que as políticas culturais não dependem somente do Estado, né, os movimentos organizados e nesse caso os agentes envolvidos na produção da cultura, nas diversas iniciativas que envolvem também a comunicação e aqui eu destaco essa comunicação comunitária, popular, alternativa, independente, né, devem contribuir também na formulação de propostas. então entendo que é preciso ocupar espaços em conferências de cultura, fazer uma atuação junto ao próprio legislativo, pensando aí um tensionamento aos representantes acerca dessas políticas, criar espaços para acompanhamento e fiscalização das políticas envolvendo esses setores e aí que eu acho que é bem importante chamar atenção também para a responsabilidade das universidades e das entidades científicas nesse debate, né, também, elas também devem investigar, propor, né, intervir nos seus vários espaços de atuação para que a gente possa vislumbrar avanços e também ter um diagnóstico do cenário e do momento atual. Então, até reforçando um pouco o que comentava antes, uma democracia, ela pressupõe participação, né, e os fóruns de debate sobre esses temas devem se manter comprometidos com as demandas sociais, né, e nesse ponto eu entendo que a, pegando agora, né, pensando a própria atuação na universidade, acho que não tem como a gente pensar numa formação que, que de fato tenha um tipo de relevância para a sociedade se a gente deixar de lado a extensão. Então, para mim, é inconcebível pensar o ensino dissociado da extensão. É claro que a gente se desdobra para conseguir fazer extensão, né, fazer todos os relatórios e prestar contas e envolver bolsistas e pensar estratégias de relação com a comunidade, mas isso é fundamental e agora, com a curricularização da extensão, significa que a extensão, ela passa a integrar o próprio, as próprias dinâmicas de ensino. E eu espero que isso traga uma mudança significativa e passe a valorizar também, né, ou a fazer repensar a própria estrutura dos cursos de jornalismo, dos cursos de comunicação em geral. Porque não significa apenas, né, atualizar certos conteúdos nos currículos, significa entender que essa, que a prática social, ela está atravessada por todo o processo de formação profissional. E isso me dá esperança para que a gente visualize outras práticas de comunicação, para que a gente tenha uma maior compreensão e interesse em compreender e problematizar a realidade. E aí, eu não tenho ainda um case de sucesso, né, infelizmente, espero ter em breve, mas eu estou muito envolvida num projeto que é recente, que começou esse ano, que eu estou desenvolvendo junto com estudantes de jornalismo e tem uma equipe interdisciplinar, porque envolve também estudantes de direito, estudantes de estudos da linguagem, da graduação, da pós-graduação, que é um trabalho de comunicação popular numa ocupação aqui de Ponta Grossa, a maior ocupação, são em torno de 500 famílias e que cada ida lá é um grande aprendizado, né, porque são dificuldades de toda a ordem. E assim, na hora de formular o projeto, a intenção era criar uma rede de mulheres, o projeto se chama Alô Mulheres, para trabalhar uma série de conteúdos e produções que envolvem fotografia, que envolvem a produção de vídeo, para que elas registrem a história, construir a memória dessa ocupação. A maioria das casas foram construídas pelas mulheres, né, muitas delas são mães solo e ou tem ali três, quatro gerações de mulheres que vivem nessas famílias, então, é muito bonito de ver como essa questão do direito à moradia e tudo que está em torno dessa prática, como isso funciona nessa comunidade. E aí, o que a gente percebeu? Algo muito básico, tem que voltar a ler Paulo Freire, tem que entender que a gente não pode chegar lá e conseguir desenvolver uma prática de comunicação. Então, o que a gente está fazendo? No maior número possível de visitas ao longo da semana, a gente vai lá, caminha, conversa com as pessoas, aprende o nome, tenta conhecer as suas histórias e a partir daí construir uma rede. A rede, ela é uma rede informal, não é uma rede que está online. A gente até pensa em algumas estratégias online porque a gente percebeu que todo mundo ali tem celular, todo mundo consegue se comunicar de alguma forma, mas esse é um processo posterior, então, a gente não tem como pensar a comunicação popular, o entendimento de uma noção ampla de cultura sem compreender algo muito elementar que é se aproximar dessa realidade e entender que lugar é esse da universidade. E aí, é desmontar, inclusive, certos pressupostos que nós mesmos como professores e muitas vezes estudantes, vem de uma noção de hierarquia, de relação de poder, de entender quem é que detém o conhecimento, e isso tem que ser desmontado a cada tempo. E aí, volto em algo que é fundamental, é pensar a linguagem, é a forma de abordar, é como entender o silêncio, é como conseguir estabelecer uma relação e a comunicação popular nos ensina isso. Eu acho que todo um acúmulo que temos aqui de pesquisas super relevantes, de reflexões que a FAL Comunicação tem contribuído para nos mostrar, está associada a esse desafio de pensar a comunicação como esse espaço que pode ser transformador. Acho que se a gente não acreditar nisso, fica muito difícil desenvolver uma prática ou entender qual é o processo de formação se ele está completamente descolado da realidade. Então, assim, espero poder ter a oportunidade daqui a um tempo de chegar com alguns resultados desse trabalho, mas acho que o que está na base é a intenção e, sobretudo, o aprendizado constante que é trabalhar a comunicação popular no contexto de uma cultura que tem suas características, que tem suas especificidades, que tem uma diversidade muito grande e esse é um desafio que se coloca para todas e todos nós. se a Clarice respondeu, deixa eu somente ler a mensagem do Guilherme Moreira Fernandes, nosso presidente da Rede Fogo e Comunicação, professor da Universidade Federal da Bahia, ele diz sobre a extensão, ele está comentando a curricularização da extensão, que é um desafio, mas que, como ele vê no jornalismo especificamente, diz que existem muitas possibilidades, uma vez que os produtos laboratoriais são fáceis de vincular um projeto, um programa, enfim, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, realmente, na verdade, Guilherme, professor Guilherme, presidente Guilherme, o que ocasionou um pouco de debate lá na minha universidade foi a curricularização, porque todo mundo pediu, mas na hora que chegou ficou o desafio, será que a gente vai conseguir fazer? Será que não vai ficar muito preso aos cursos e perder aquela palavra que a gente tanto escuta como guia, como norte, mas que é difícil de colocar na prática, que é a interdisciplinaridade? E aí começou um debate. Mas, enfim, agora vou trazer a professora Clarissa, que eu sei que trabalha bastante com extensão e que pode, talvez, nos dar o case de sucesso. Espero. Bem, eu concordo plenamente com a Karina, eu não consigo imaginar a universidade pública, a educação no Brasil, sem as práticas extensionistas, e acho que sim, a extensão, ela é desvalorizada, o orçamento das universidades, geralmente, eles são muito mais robustos para as práticas de pesquisa do que para as práticas extensionistas, o número de bolsas, os valores das bolsas, os projetos, enfim. Concordo plenamente com o Marcelo quando ele fala da burocracia, eu estou passando isso neste momento, eu estou, inclusive, repensando se vou continuar com os meus programas de extensão em razão da burocracia, da prestação de contas, dessa miudeza que se torna essa burocracia da administração quando o que está em jogo é algo imensamente importante e valoroso. Mas, enfim, eu acho que a universidade talvez seja a peça-chave nessa comunicação entre organizações científicas, movimentos sociais, lideranças comunitárias, e eu acho que a universidade consegue fazer esse trânsito de forma mais tranquila. Os abismos epistêmicos, sociais, econômicos, entre os movimentos sociais, entre as comunidades e grandes centros de pesquisa em relação ao próprio Estado, suas secretarias e ministérios, muitas vezes esses abismos eles conseguem ser diminuídos a partir de uma comunicação via universidades, que entra ali como uma espécie de intérprete, digamos assim, fazendo essa composição de interesses, de expectativas e auxiliando na realização de programas e projetos que são, sem dúvida, importantíssimos. Então, eu diria que a universidade, para mim, ela é uma peça-chave nessa mobilização entre organizações científicas, movimentos sociais e lideranças comunitárias. Acho, sim, que essa participação, como Karina ressaltou, dessas comunidades, dessas lideranças, desses grupos e movimentos nas conferências de cultura são importantíssimas e acho que é importante também retomarmos o debate sobre a importância dos conselhos, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, sejam eles federais, porque são nesses conselhos que nós encontramos os assentos para a representação da sociedade civil, os assentos para a representação dos movimentos sociais e nós não podemos deixar também de lembrar que nos últimos anos esses conselhos também foram objeto de perseguição, de desmonte. Então, grandes conselhos foram desmontados, a composição desses conselhos foi revista por meio de atos da administração pública, por atos do Executivo Federal absolutamente arbitrários e autoritários. Então, é preciso recompor esses conselhos para que esses partícipes da sociedade civil voltem a colaborar, voltem a acompanhar e voltem a permitir essa comunicação popular, dialogando com a cultura em nosso país. E em relação aos cases, eu estou acelerando porque eu estou preocupada com o tempo para não também ultrapassar muito. Em relação aos cases, eu até encaminhei para a Marcela, eu não sabia se a gente toca aqui no chat, se a gente depois encaminha para o pessoal, mas nós temos algumas experiências que têm se mostrado positivas, eu não diria que são cases de sucesso, mas são positivos. Em uma das comunidades quilombolas que nós atuamos, temos uma menina, uma jovem chamada Mônica, que quando nós a conhecemos ela tinha 10 anos, talvez menos do que isso, e ela já era uma comunicadora popular, ela só não sabia disso, mas o pai, com o celular em casa, gravava os vídeos de Mônica, e ela falava sobre o meio ambiente, ela falava sobre a importância das mulheres denunciarem violência doméstica, ela falava sobre racismo, e aí eles iam para o mangue, ela sentava na beira do mangue, ela falava sobre a importância da natureza, e ela falava sobre a história do quilombo ao qual ela pertence, a importância disso, o pai tem um espaço que ele chama de museu, que se nós formos olhar do ponto de vista formal, ele não será reconhecido como museu, mas é uma perspectiva museológica completamente, eu diria, contra a Jamônica, e ali ele tem peças e material em que ele convida as pessoas, e que as pessoas passam e visitam, e eles contam a história, e essa menina contava essas histórias por esses vídeos, e o pai encaminhava esses vídeos por WhatsApp, então ela era uma comunicadora daquela comunidade, daquele grupo, ela só não sabia disso, e aí conhecendo Mônica, eu conheci também o lado triste dessa história, que ela era vítima de um racismo sistêmico na escola, e ela começou a apresentar isso, ela começou a adoecer emocionalmente em razão desse racismo, ela chorava por ser uma menina negra na escola, ela chorava porque o cabelo dela não era liso, ela chorava porque os colegas a xingavam e usavam expressões perversas, violentas e racistas, e o pai dela, que é um senhor que não tem uma escolaridade, por isso que eu digo que a gente precisa rever a concepção de ciência, esse senhor ele é um cientista, ele pode não ser para os padrões formais, modernos, do que é a ciência, mas ele disse, Mônica, escreva sobre tudo isso que você está vivendo, coloque no papel, porque isso é uma forma de você vencer esse racismo que você está vivendo, e Mônica começa a escrever suas histórias, começa a escrever suas lendas, suas histórias, e ela começa a escrever um texto chamado Como Vencer o Racismo, num caderno, e aí nós resolvemos fazer um filme com Mônica, um filminho curto, dois, três minutos, eu até pedi a Marcelo para encaminhar o link, onde ela fala um pouco dessa história dela, hoje ela já tem 14 anos, já é uma adolescente, e resolvemos então tornar o livrinho de Mônica que estava escrito no caderno em uma publicação realmente, em um livro, e esse livro está sendo publicado, ele deve sair nos próximos dois meses, produzidos por um professor da UFRJ, professor Ari da UFRJ, que tem uma cartoneira, ele tem uma editora que produz os seus livros na modalidade cartoneira, que é também um mecanismo de trabalhar essa perspectiva cultural, da utilização de recursos renováveis, resíduos, papelão e etc, e Mônica agora tem o filme, Mônica tem o livrinho dela que está prestes a ser, a sair, chamado Toda Menina Negra é um Quilombo inteiro, e a capa do livro, não cabia o título todo, chama-se Mina Quilombo, e ele vai ser, serão só poucas cópias, acho que serão só 100 cópias, e a ideia é que nós consigamos espalhar pelo Brasil essas palavras de Mônica, que ela anuncia dizendo o texto dela é como conseguir vencer o racismo, e ela vence o racismo colocando no papel e transformando esse livro, e a ideia hoje é lançar esse livro na escola de Mônica, é torná-la fortalecida naquele espaço que para ela é um espaço de sofrimento, mas que ela retome aquele espaço com seu livro em mão e que ela faça uma apresentação para suas professoras e para os seus colegas, mostrando o que ela passou e passa ali, mas como ela também aos poucos consegue ou tenta pelo menos resistir. Então, eu diria que são, é a micropolítica que vai fazer a diferença. Eu confesso que eu não estou, não sou hoje uma pessoa das mais otimistas em termos de aguardar grandes intervenções por grandes políticas públicas, eu acho realmente que essas micropolíticas, elas têm um poder de transformação que é infinitamente maior do que os grandes e milionários editais, por uma série de questões que a gente discutiu aqui, a questão do mercado, os interesses, quem se atravessa, quem consegue, e a micropolítica, ela realmente, ela intervém, ela é decisiva, ela é mais cirúrgica, eu diria, ela atinge realmente o ponto principal. Então, Mônica, que fazia os seus vídeos e seu pai compartilhava, Mônica agora vai ter um livro e esse livro de Mônica, ele vai se comunicar, com outras crianças, ele vai circular nas escolas, essa professora poderá usar o livro de Mônica. Então, é uma menina quilombola do litoral de Pernambuco, e eu digo, do litoral, da faixa litorânea de Pernambuco, que é a mais cara do estado de Pernambuco, que é Rio Formosa, perto ali da Praia dos Carneiros, perto do Tamandaré, que é um percurso caríssimo, mas que por detrás desse dinheiro todo que mobiliza aquela região e os resortes e tudo mais, existe uma comunidade quilombola, e existe Mônica, essa mina quilombo. Então, ela vem agora com essa voz que comunica-se popularmente pelo vídeo, mas que terá também o seu livro publicado e circulando, quem sabe até Mônica não venha também para um grupo, uma live do JT Intercom, para que ela possa nos falar. Ela sim, comunicadora, popular, jovem, negra, quilombola, e, em breve, autora do seu primeiro livro. Fica à disposição para trazer. Oh, Clarice, que coisa boa esse exemplo. Olha, queria registrar muito bom esse exemplo e lembrar aqui que nós vamos ter o encontro da Foco Comunicação em Salvar, na Bahia, não é? Zé Côncavo Baiano sobre a liderança, sobre a batuda do nosso presidente, Fernando Guilherme Fernandes, que está aqui. Eu queria registrar a presença dele, não só a dele, como a de Marcelo Pires, nosso querido pesquisador, Cristina Smith, Adriana Tigre, o Alberto Perdigão, que é bem atuante na Foco, e a nossa querida Júnia, pesquisadora também, e outras pessoas, como o Matheus Luamba, a Kailane Kizornei, e essas pessoas que estão atuando na Foco, que estão prestando atenção, estão ampliando esse olhar da Foco. E o Marcelo Pires coloca aqui que teve um professor também lá no programa dele, na universidade, que não, que resiste, né? Que pediu para não participar por conta dessa burocracia que é tão presente nas universidades públicas. E muito bom, olha, essa noite era uma noite para a gente ficar aqui, eu acredito, com muitas histórias, muitas ideias, discussões sobre cultura popular, sobre política e cultura popular num momento tão, eu digo assim, esperançoso, não é? Quando a gente vê a criação de novos ministérios, o investimento, pensando em, realmente, a gente poder respirar depois de tanto sufoco que passamos, pelo menos a ilusão e a vontade de projetar. Então, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, em nome do GP da Foco Comunicação, a gente já está aqui, às 19h32, já passamos dois minutos. Ah, Cristina, e olá, Cris, tudo bom? Cristina está aqui, a nossa pesquisadora, eu digo assim, a nossa referência bibliográfica, está aqui, abriu a câmera e vamos ter que fechar, infelizmente, mas Marcelo vai fazer uma palavra, e se vocês quiserem fechar mais uma vez, eu aqui me despeço de vocês e agradeço que passe a palavra para o Marcelo, se a Cristina quiser depois dar um alô, só, você tão presente na nossa Foco Comunicação, o Guilherme, obrigada, obrigada mesmo para as duas, esse resultado foi muito positivo nessa live. Marcelo, passo para você. Tá certo, a gente tem uma pergunta do Guilherme, mas não sei se temos tempo. Vou perguntar ao nosso querido Gênio Nascimento, que está aqui nos bastidores, eu acho que ele pode dizer, a gente ainda tem algum tempinho, Gênio, vai passando, Marcelo. Bom, de qualquer forma, estamos retornando o projeto de nação, o país, o projeto de ciência, teremos esse ano o congresso da Etecom, que terá duas etapas, uma virtual e outra presencial, e também o nosso, a nossa conferência de Foco Comunicação, a Foco Com. Então, acho que nesses espaços podemos retomar esses diálogos. Também estamos, e aí aproveitando a live, vamos comunicar a proposta de uma pesquisa colaborativa para, inclusive, levar isso para o congresso, que seria a gente estudar regionalmente as políticas que a gente discutiu aqui de promoção da cultura popular. Seria uma pesquisa, a gente coloca uma pesquisa guarda-chuva, e aí as pessoas, dentro de seus estados, localidades, fazem a pesquisa local. Isso a gente retoma uma proposta que está no nascimento da Foco Comunicação, a pesquisa de Natal, a pesquisa do BOE, que foram realizadas e promovidas, idealizadas, pelo saudoso José Maiaques de Mello. Então, a gente vai entrar em contato com os membros do GP Foco Comunicação para dar início a esse processo. E, realmente, então, agradecer. Eu acho que ficou, assim, uma conversa muito ampla que também expande as fronteiras e os conceitos teóricos e metodológicos que a gente tem utilizado na Foco Comunicação e que tem sido uma preocupação do nosso GP. Então, com isso, encerro. Convido a conhecerem as chamadas de trabalho tanto do Congresso Nacional do ITECOM como da Rede Foco Com. Então, Clarissa, Karina, se quiserem dar um tchauzinho para a gente finalizar a nossa noite. Bom, vai ser um tchauzinho mesmo, né? Porque eu sei que já encerramos o tempo aqui. Só queria dizer da alegria de poder estar presente, participar dessa discussão, reencontrar pessoas que estão aqui, tão queridas, acompanhando também essa atividade. Acho que tem muitas coisas que não foram ditas, mas que a gente vai continuar pensando e refletindo para os próximos encontros. Então, espero que a gente tenha oportunidades de preferência presenciais de diálogo bastante fortalecidas nesses encontros que estão previstos para esse ano. Parabéns pela iniciativa e obrigado mais uma vez aqui pelo espaço, pela oportunidade de diálogo. Oi, eu queria mais uma vez agradecer imensamente, é sempre uma alegria participar dos debates, da comunicação, da Intercom, enfim, encontrar pessoas aqui tão queridas que já faz alguns anos que eu não as vejo pessoalmente, será uma alegria, quem sabe, esse ano, nos eventos que estão aí planejados, eu consiga estar presente e rever todos e todas. Será uma alegria e fico à disposição eternamente para colaborar com os debates. Acho que o tempo não é o nosso melhor amigo, mas se tem dúvida nós temos aqui questões super instigantes para motivar novos debates, publicações, revistas, artigos, quem sabe, não nos encontremos, eu, Karina, Bethânia, Marcelo e todos os colegas que estão aqui em outros cenários ainda a partir das discussões travadas aqui. Foi um enorme prazer. Então, com isso encerramos. Boa noite, fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.